Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. O vídeo de hoje é sobre o novo cartão CVC Visa Platinum. O novo cartão CVC Visa Platinum está com uma promoção bem interessante para novos clientes. A anuidade é graça no primeiro ano para o titular e também para o adicional. Essa promoção é válida para novas contratações a partir de 1 de 8 de 2022 até 31 de 12 de 2022. Então se você está em busca de um bom cartão de crédito e com anuidade zero, a hora é agora de você contratar o seu. Corra que ainda dá tempo, tá gente? Com o cartão CVC Visa Platinum você tem muito mais vantagens. Com ele você tem upgrade de quarto, tem transfer gratuito e desconto em estabelecimentos. Você também pode parcelar em até 12 vezes, pague com o cartão em até 12 vezes sem juros ou até 24 vezes com juros reduzidos nas lojas CVC. E também anuidade grátis, tá gente? Quanto mais você gastar, menor a anuidade. Ganhe até 100% de desconto com gasto de R$3.500 por fatura. Tenha como os depontos, ganhe um ponto a cada R$3 em compras e ganhe dois pontos usando seu cartão durante viagens compradas na CVC. A anuidade do cartão funciona assim, gente. Se você contratar até o dia 31 deste mês de dezembro, você vai ter um ano de anuidade graça, tá bom? Mas se você contratar a partir do ano que vem, você terá de pagar anuidade, mas tem como zerar anuidade dependendo do gasto que você tem com o cartão durante o mês. Usar o cartão CVC é mais uma maneira de você ganhar pontos que podem ser trocados por viagem, tá gente? E ainda, acumule em qualquer compra. Com o cartão CVC, todas as suas compras geram pontos. Ganhe aí um ponto a cada R$3 gasto, tá bom? Ganhe pontos em dobro nas viagens. Você pode receber dois pontos a cada R$3 usando seu cartão durante viagens compradas na CVC. Com o cartão CVC, você tem diversas vantagens e descontos incríveis sem pagar nada a mais por isso. Além de condições especiais em parceiros de cartões Itaú. Tudo isso dentro do seu app Itaú Cartões. Tem também os benefícios Visa Platinum. Aproveita os benefícios exclusivos oferecidos pelo Visa Platinum, como por exemplo, proteção de preço, seguro de emergência médica internacional, seguro para veículo de locadora e free wallet em restaurantes e shopping. Esse cartão também conta com pagamento por aproximação, tá gente? Tem também o Itaú Cartões. Sempre fique seu dia a dia com a facilidade do app Itaú Cartões. Com ele você acompanha seus gastos, confere benefícios e muito mais. Olha só, agora a respeito da anuidade, gente. Caso você não atingir os gastos por fatura indicados, será cobrada uma anuidade de R$288,00, dividido em 12 parcelas de R$24,00, tá bom? A renda mínima para você contratar o cartão CVC Visa Platinum é de apenas R$800,00, tá gente? Realmente, né? É uma renda bem barata aí para um cartão da categoria Platinum. E para você pedir o seu é muito fácil, tá gente? É só você entrar no link que está na descrição do vídeo que você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? E depois de ser aprovado, gente, em até 15 dias úteis, o cartão chega na sua casa. Aí é só você fazer o desbloqueio e começar a utilizar tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam e compartilhem com seus amigos. E se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E se inscrevam no nosso canal.